Nico Atacadice é pra você que quer comprar camisola, lingerie, inclusive pra revender, viu? Porque o preço, gente, ó, Maju, R$ 9,90 o conjunto aqui. O mesmo preço é esse outro conjunto ou a camisola ali, R$ 9,90. A gente vai voltar já com um montão de coisa pra te mostrar.